Hoje é dia de variedade e hoje vocês vão acompanhar comigo a vinda da Duda ao Mundo. Caraca, já tô até pronta. Vou mostrar pra vocês o meu look. Olha meu look, gente. Tá de rosa. Ó, barrigão. Gente, minha barriga tá muito grande, cara. Bom, eu acordei cedo, amei café já. Essa madrugada eu nem dormi direito. Acordei com uma cólicazinha, mas já comi. Já tô com fome de novo, só que eu tenho que estar de jejum. Tina Turner veio pra cá ontem. Diego tá aqui escolhendo o look pra receber o filho dele. Agora o Diego vai ficar uma hora procurando, aí a Duda vai nascer e ele tá procurando a calça dele. É assim. A Isabela ainda tá dormindo. Antes de eu ir, vou falar com a minha filha. Tina, mãe. Minha mãe tá aqui, ó. E a Isabela dormiu com a minha mãe. Daqui a pouco eu vou acordar. Até daqui a pouco. Mãe. Ela acordou. Vem cá falar com a mamãe, filha. Vem cá, senta aqui pra gente conversar. Ó, a gente vai buscar a sua irmã. Sim, sim, sim. E depois a gente volta. Você quer conhecer ela lá no hospital ou aqui em casa? Aqui em casa. Aqui em casa? Então lá não. Vai lá sim, pô. É, vai lá, filha. Então, dá um beijo na mamãe que daqui a pouco mamãe e papai tão voltando. Dá tchau pro pessoal. Tchau. Entre no nosso quarto. Nosso quarto, gente, não está decorado porque eu não vou receber ninguém aqui. Assim, a gente ainda tá pensando, né, Diego? Se a gente vai receber a Isabela e meus pais em casa ou aqui. A gente queria muito que fosse aqui. Mas também, minha filha, ninguém se prontificou pra poder fazer nada aqui. Então só fiz aquele quadrinho também por causa da pandemia. E é isso, gente. Não sei que horas ainda vai ser o parto. Vai ser a tarde, mas não tenho horário. Como é cesárea, né? Eu optei por ser cesárea. E mesmo que eu quisesse parto normal, eu não iria conseguir porque a Duda está sentada. Mas você que tá grávida ou você que quer ter filha, você conversa com o seu médico e vê o que que é melhor pra vocês dois. Você e seu bebê. A minha fotógrafa e a minha câmera vai ser minha irmã. Daqui a pouco ela está chegando. Eu já falei pra ela. Você, cuidado. Você chega no horário certo. Não é depois que a Duda estiver no meu colo, não, né? E Juliana não é morre, não. A Juliana é atrasada. Cheguei para invadir o vlog da minha irmã. Aqui a autorização de cobertura de imagem. Ou seja, eu sou uma fotógrafa hoje. Na verdade, eu trabalhei como fotógrafa. Eu sou fotógrafa de estúdio, né? Apresentei também aqui um teste de Covid que deu negativo pra poder entrar no centro cirúrgico. Tô nervosa! Vem do dia pra dia, tia. Vem brincar. Gente, a minha fotógrafa chegou. Cheguei. É muito melhor chegar aqui como fotógrafa do que como uma menina parindo. Nossa, é mesmo que eu te falar. Juliana, você tá nervosa em me ver com a barriguinha saindo do neném? Cara, nem um pouco. Juro, nem um pouco. O Paulo falou pra mim assim, come. Mentira, mentira, mentira. Porque ela não pode ver isso aqui de sangue. É mentira, eu não sou assim. É vômito, você tá confundindo. É vômito, sangue, não tem problema. Eu só não tô entendendo que eu paguei a ela pra ela estar aqui. E eu que tô filmando a fotógrafa. Quem tá nervosa aqui? Só eu. A mãe tá tranquila. Eu tô tranquila. O pai está tranquilo. A outra filhinha estava chorando. Eu tô nervosa. Faz parte do vídeo. Quem tá nervoso aí, levanta a mão. Pai, você não tá nervoso não, pai? Pouco não. E você, Bela? Você tá tranquilo. Ai, meu Deus. Tô botando a roupa pra poder entrar no centro de cirúrgios. O celular no bolso. A planilhação na mão. Tcharam. Vocês nunca me viram assim, né? Você tá nervosa? Eu já estou com fome. Tô tranquila, eu teria uma vez por ano. Que isso? Você teria um filho por ano? É, ela tem, né? Brinca até assim, daqui a pouco vem gêmea. Não, gente, tá bom. Eu tô nervosa, mas já sei como é que funciona. Amém. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Eu tô nervosa, mas já sei como é que 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 é um pai. Ah, tá gordinha também, vai ser comilão, né? Ela tem até sobrancelha. Ela tem, parece até que foi de rena, olha isso. Tatuada. Marcela, ela tem 3,900 e quase 4 quilos. Ainda bem que a doutora Graça pediu pra eu trazer roupa P também. Eu falei pra ela, eu falei, esse bebê é grande, não vai me levar roupa de rena. Se fosse gêmeos, você ia pesar 8. Duda, Duda. Me dá aqui que o bebê é meu, Nazaré, o bebê é meu. Isabela. Quer ver a irmã? Olha lá, a Duda, filha. Bela, vem pra tia, que a tia, eu vou te mostrar ela. Vem pra tia. Ai, meu Deus, ela vem junto. Jinho. Olha quem é ali. Quem é essa? A mamãe. A mamãe, quem é aquelazinha ali? A Duda. O que você tá achando? Ela bonita? Você tá gostando dela? É, você quer falar com ela? Fala, oi, eu sou a Bela. Oi. Fala, sou sua irmã? Fala, a gente vai brincar muito. Vou pegar suas roupas. E eu vou falar tanto que você vai falar, vai dormir. Né? A família tá toda aqui, ó. Gostou da irmã, filha? Você achou ela pequena ou grande? Pequena. Pequena. Você achou ela cabeluda? Cristiana, você sabe o quanto nasceu? Quase quatro. Grande, hein? Quase quatro. Ela é gordinha. Ela é gordinha. Ah, que bonitinha aqui. Teve um sonho e voltou a dormir. E aí, mãe, você quer mais netos? Conta pra gente. Não sei, porque você quer mais menininha agora. Julieta vai te responder. Tão uma vergonha, Cristina. Deu, Julieta? Tá bom. Quatro, dois casais, né? Tá ótimo. Julieta falou que Marcela, Julieta falou que já tá chegando pra amamentar, hein? Vem cá, papai, vem. Aí, Diego, hein? Te conhecido, velho. Comendo McDonald's junto com a gente, na escola. Agora com duas filhas. Oh, meu Deus. Conheci o Diego correndo no alfiteado da escola. Neném chora. Neném chora. Neném chora. Chora, você viu? Neném chora. Você chora? Não, eu choro. Ah, você não é neném não, né? Eu sou neném. Eu sou o Cicinha. Você é mocinha. Ah, mocinha. E o Kikin é neném? Kikin é neném não. E o Henrique é neném? Não, nem é o Cicinha. Não. Cicinha. Quem é neném? Duda. Duda é neném. Ela é neném. Você vai cuidar dela? Vai, então você tem que ficar acordada à noite, tá? Porque se você ver você dormindo, é mais claro que a gente. Agora, 10 horas da noite, as duas estão descansando, porque elas merecem. Dormindo igual dois anjinhos. Então vamos deixar elas descansar. Depois a gente volta. Duda. Acabei de comer gelatina. Ocorreu tudo bem no parto. A Duda nasceu com 4 quilos. 3,935. Isso. 51 centímetros. Vem cá, Bela. Dá tchau pra todo mundo, meu amor. Dá tchau, filha. Cabelinho preto igual o da Isabela. Ê, bebezão. Diário do Capitão número 5. Eu sobrevivi à noite. Várias trocas de fralda. Reaprendendo algumas coisas, como fechar o casulinho. Agora chegou o nosso almoço. Ela tá dormindo, tá mamando. Todos os exames dando saudável. Marcela já tá de olho no meu almoço, pra variar. Porque o dela é mais saudável. Meu almoço. É uma carne assada com molho madeira. Isso aqui é abóbora. Arroz. Uma sopinha. Uma saladinha de fruta. Tô super saudável, gente. Em breve, ela vai tomar banho. Eu vou registrar ela no cartório. E aí eu volto com o próximo Diário do Capitão. Diego de Lira. Diário do Capitão número 6. A esposa já tá olhando remédio pra cagar. Bora cagar? E a minha querida tá olhando o pai. Tá olhando tudo, curiosa. Tudo bom, gente? Olha, dá um oi, meu amor. Oi, pessoal. A receita de hoje é... Vamos lá. Essa vai ser a última noite. Eu espero muitas turbulências. Mas faz parte do jogo. Tamo preparado. Espero que a Marcela consiga dormir. Espero que a Pitula durma também. Né, filho? O papai vai fazer o melhor. E amanhã a gente vai embora. Já foi dada a alta. Tudo correndo bem. Se Deus quiser, a gente tá em casa. O papai já reaprendeu a fazer o casulo. Ela já está confortável. O papai já relembrando como eu troca a fralda, dá banho com recém-nascido. Pra gente estar preparado pros próximos dias. Diário do Capitão, desliga. Diário do Capitão número 7. Hoje é o último dia. A gente ficou aqui mais do que o esperado. Mas ela teve alta. Ela vai dar a última mamada aqui com a mamãe. Eu vou lá, dar baixa no hospital. Levar as malas pro carro. Enquanto ela termina de se alimentar aqui. Olha a nossa cara de acabado, né? Aí lá em casa a gente dá um tchau pra vocês. Mas só pra vocês verem a reação da Isabela de novo. A Necumã de novo. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Ela melhora o rostinho dela. Que agora ela vai mamar. Vai se alimentar. E vai falar. Tá bom pra caracá. Estamos chegando em casa mesmo, meu amor. Chegamos em casa. Olha como estamos lindos. Olha o nosso amor. Vai vir a casa nova dela. Vamos lá ver sua irmã. Vamos, filha. Vamos ver sua irmã e sua avó. Vamos embora. A cara lembra muito igual a Isabela quando era neném. Parece dele mesmo. Vamos botar uma foto pra mostrar pro pessoal. A Duda e a Isabela. Olha que carinha, carinha. Você é irmã? Está na casinha. Olha que carinha. Trazemos a Duda pra você. Olha a Duda da Isabela. É. Vamos sentar pra você segurar a irmã. Mãe, porque eu tenho pirulito. Eu tenho pirulito? Porque ela está doida por um pirulito. Papai vai comprar, tá? Papai vai comprar pra você. Desde que ela foi no hospital, Marcela. Ela está querendo. Vamos lá, papai vai comprar pra você. Senta ali no sofá, senta. Ai, irmãzinha. Meu Deus. Você vira a cabecinha dela, filha. Você gostou da sua irmã? Gostou? É linda ela, né? É igual você, né? Gostou da sua irmã? Olha a dela. Olha a minha irmã. E um neném, gente. É irmã. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De terem conhecido a Duda. Agora vamos à nova rotina. Agora. É só na teta e no chororô, sacanagem. Tchau. Beijo. Tchau.